Jornal Cidade.net Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos saber como fica o tempo nesta terça-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo. Ele está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia. Bom dia, Carlo, ouvinte da Rádio Celso e Jovem Pan. Vem para esta terça-feira, céu nublado, a par, céu menublado. E essa nebulosidade vai diminuindo durante o decorrer do dia. E a pequena chance de chuva, Carlo. Máxima prevista para hoje de 28 graus. E a mínima restrada hoje no Campo da Bela Vista, 15 graus, Carlo. A chuva já está deixando a região, então? Isso, a frente já deslocou para o litoral do Rio de Janeiro, né? Então, até sexta-feira não há mais previsão de chuva, Carlo. As temperaturas vão ficar um pouquinho amenas. Mas, para o começo da outra semana, há uma nova frente chegando. Talvez nós teremos chuvas novamente, Carlo. É certo, então, Burigo. Obrigada pelas informações e tenham um bom dia. Um bom dia, abraço a todos. Você também pode conferir a previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Acesse youtube.com.br Jornal Cidade e faça sua inscrição.